Meninos e meninas, boa tarde. Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vim trazer para vocês essa necessaire. Essa é a grande, né? Então você faz ela, ela tem 25 cm do lado de cá e 25 cm do lado de lá. Ela é 50 cm por inteiro, com 30 cm de largura, né? Tanto na parte de trás como na parte da frente é 30 cm de largura. E a alça, vocês põem a alça o tamanho que vocês quiserem, tá? Olha que bonito que é. Ficou bem bonito, foi de pronta. Pra vocês carregarem no dia a dia, né? Fica bem bonito. No canal eu já tenho o primeiro vídeo ensinando como que corta tudo certinho, né? Aí vocês fazem aí. Esse lacinho vocês fazem tecido, costura ele e daí faz o lacinho. E as alcinhas do lado também, vocês fazem argolinha de tecido, né? E em cima vai o zíper. Dentro vocês colocam o forro. No canal eu já tenho o primeiro vídeo ensinando. Fica bem fácil e prático pra fazer. E o tecido vocês escolhem. Esse meu é tricoline, né? Mas vocês podem pôr o tecido que vocês quiserem, tá? E é bem facinho de fazer. E é bem facinho de fazer. E você pode carregar pra sair na rua. Você pode também ir pra escola, né? Aí põe seus pertences dentro e leva. Fica muito bonito. Se vocês gostar desse conteúdo, dá um like pra mim, inscreve no meu canal, compartilhe com amigo e amiga. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Faz a necessária aí. Em cima tem o zíper, ó. Mostra no zíper aí. O zíper pode ser 30 centímetros. Se você fazer ela pequena, você põe um zíper de 25. Agora, essa daqui é grande, você põe de 30, né? Tem que ser a largura do tecido. É bem fácil de fazer. É bem prático, né? E outra coisa é uma terapia também, né? Pra gente fazer. E o tecido é bem bonitinho também. Ó. Tanto faz se esfazer com tecido, como tricolinho. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês.